Aparecem círculos coloridos e ilustrações de rostos de pessoas diversas. Forma-se a frase, juntas e juntos fazemos a psicologia no dia a dia. Quais as informações devo colocar na publicidade dos serviços como psicóloga ou psicólogo? A publicidade dos serviços de psicologia deve seguir obrigatoriamente Capa do Código de Ética As orientações do artigo 20 do Código de Ética Profissional da Psicóloga E dos artigos 53 a 58 da Resolução CFP nº 3 de 2007 Ao divulgar seus serviços, a psicóloga ou psicólogo deve sempre informar O perfil de uma psicóloga no Instagram O nome completo e a palavra psicóloga ou psicólogo Seguida do CRP de registro e do número de inscrição Por exemplo, CRP 06-123456 Caso a psicóloga ou psicólogo tenha inscrição secundária É recomendada que também seja indicada na publicidade Para não existirem dúvidas sobre a regularidade profissional A indicação do número de inscrição secundária Deve ser publicada exatamente como mostra o documento emitido pelo Conselho Por exemplo, CRP 06-000470IS Mantenha sempre todos os dígitos, incluindo os zeros e a sigla IS Que indica se uma inscrição é secundária Muitas denúncias sobre publicidade profissional chegam ao CRP Por isso, é importante que a psicóloga ou psicólogo Estejam atentos aos seus parâmetros éticos É a partir do nome completo e do número de inscrição da psicóloga e do psicólogo Que as pessoas atendidas podem verificar a regularidade profissional Cadastro Nacional de Psicólogas na tela de um notebook No Cadastro Nacional de Psicólogas do Conselho Federal de Psicologia Vamos, juntas e juntos, cuidar da nossa profissão Logo da gestão do CRP São Paulo no centro da tela Frase, a psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos